Fala galera, TV Palmeiras Show aqui, sem enrolação vamos a mais notícias do Verdão, mas antes não esqueça de se inscrever e deixar seu like. Em São Paulo, Thiago Mendes é disputado pelos dois melhores times brasileiros da atualidade. Conhecido no futebol brasileiro principalmente em virtude de sua passagem pelo São Paulo, o volante Thiago Mendes vive um bom momento pelo Lyon, equipe onde atua desde 2019, quando deixou o Lille também da França. O atleta, apesar de não aparecer tanto em números gerais, é um dos destaques da equipe, que nesta Ligue 1, não vem fazendo boas partidas. Em virtude disso, muito tem se especulado sobre um possível retorno do atleta ao Brasil, onde poderia voltar a conquistar títulos em sua carreira, já que é alvo de Palmeiras e Flamengo. Thiago, inclusive, é visto com bons olhos para substituir nomes como Danilo e João Gomes, que deixaram seus respectivos clubes rumo à Europa. Todavia, o destino do atleta dificilmente será o Brasil. Isso porque, de acordo com o portal gol.com, Thiago, que já recebeu consultas oficiais tanto do Palmeiras quanto do Flamengo, já afirmou que deseja permanecer na Europa, visando aproveitar um dos melhores momentos tecnicamente na carreira. Aos 30 anos de idade, o volante acumula passagens por quatro times, sendo o primeiro deles o Goiás, onde foi formado e revelado. Já o segundo foi o São Paulo, onde se consolidou como profissional, sendo posteriormente vendido para o Lille e para o Lyon. E você torcedor alviverde, o que acha da contratação de Thiago Mendes no Palmeiras? Deixe sua opinião nos comentários.